Alô, meu nome é Odemar, sou blogueiro, gosto muito de marketing digital, trabalho nessa área, tenho mais ou menos 15 anos na área de informática, de tecnologia da informação e sempre procurei um, adquiri um treinamento sobre PLR. Quando eu vi o produto oferecido pelo professor Wilker, de imediato assim já gostei, porque a página de venda dele é chamativa, realmente atrai, converte. E aí me matriculei, acessei a área de membros e comecei a ver o curso. Eu fiquei super feliz porque é um curso amplo, um curso completo e não se resume só a falar sobre PLR, simplesmente como adquirir, como você fazer, construir, elaborar um e-book. Não, o curso se propõe, a proposta do curso é ser um curso completo, passo a passo. Ele ensina como fazer o cadastro em cada plataforma, hotmart, glues, monetize, módulo por módulo. É um curso que realmente é muito extenso, tem 11 módulos, 6 módulos extras, gostei demais, sabe? Suporte, área de membros, atendimento. Muitas das vezes eu vejo ele lá no suporte, no grupo de suporte, atendendo os clientes, ele mesmo, né? Tirando as dúvidas, entrando a resolver os problemas pontuais. Excelente, né? E o legal é que ele montou uma estrutura, que não é só uma estrutura preocupada com o PLR em si, mas uma estrutura de como você montar um negócio em cima de PLR, né? Books com PLR, onde você consiga ter um resultado econômico e financeiro sobre aquilo, né? Seja com um blog, tráfego pago, tráfego orgânico. Eu não conhecia o professor Wilker e passei a conhecer e admirar o trabalho dele. Com certeza, qualquer... Até pesquisei depois, né? É um profissional com atuação no marketing digital desde 2012, graduado na faculdade, na Universidade Estadual do Ceará, com muita experiência, muita bagagem e virei fã. Próximos produtos dele que ele lançar, com certeza vou adquirir e felicito e recomendo muito o curso que ele oferece, né? Parabéns para a pessoa, curso fantástico, show! Grande abraço!